Oi gente, meu nome é Priscila, sou estudante do curso de Química pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho desenvolvido durante a minha iniciação científica intitulado Análise da composição química e atividade biológica do óleo essencial para o crota tetradênios e levantamento bibliográfico da composição do óleo essencial para outras espécies do gênero crota. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Floresceia Magalhães Araújo. Os objetivos desse trabalho são a continuidade ao estudo metabolômico para a espécie crota tetradênios, analisar a composição química e atividade biológica do óleo essencial para o crota tetradênios e também realizar o levantamento bibliográfico a respeito da composição química para outras espécies do gênero crota. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho foi o levantamento de dados através da plataforma de periódicos da CAPES, onde foram consultados artigos científicos, os jornais, revistas e trabalhos acadêmicos disponíveis nas plataformas COPOS e CIELO. O crota tetradênios é uma espécie endêmica da região nordeste, nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe e é popularmente conhecida como barba de bode e velandinho. Essa planta foi coletada na comunidade de Três Alagoas, no município de Amargosa, no estado da Bahia, e é frequentemente utilizada para o tratamento de constipações intestinais. Até o presente momento, não temos registro de estudo dos constituintes fixos para essa espécie na literatura. Durante o levantamento realizado para o crota tetradênios, essa tabela foi encontrada, onde nela está presente todos os constituintes que compõem o óleo essencial do crota tetradênios e suas respectivas porcentagens. Como a gente pode observar, a cânfora é o constituinte majoritário, ou seja, em maior porcentagem. Na literatura, a gente tem alguns registros de atividades biológicas atribuídas à cânfora, como inseticida, analgésica, antimicrobiana, antiviral, anticoxidiana, antinossiceptiva, antiinflamatória e anticancerígena. Além da cânfora, outros constituintes também foram encontrados, né, que constituem a composição química do óleo essencial por acróton tetradênios, como alfapineno, betapineno, tijuleno, anfoneno e sabineno, entre outros. Além do levantamento realizado para o crota tetradênios, também foi feito um levantamento para outras espécies do gênero cróton, como cróton conduplicatus e cróton plegeodoros. Bom, como a gente pode perceber aqui nessa tabela, para o cróton conduplicatus, a gente tem que o constituinte majoritário foi o eucaliptol, e para o cróton plegeodoros, a gente tem o precimeno e o ascaridol. Assim como para o cróton tetradênios, outros constituintes também foram identificados na composição química do óleo essencial para essas duas espécies, como alfapineno, canfeno, sabineno, betapineno, entre outros. Bom, como resultado para esse trabalho, a gente tem que a cânfora foi a substância majoritária encontrada para o estudo da composição química do óleo essencial do cróton tetradênios, a substância majoritária para o cróton conduplicatus foi o eucaliptol, e as substâncias majoritárias para o cróton plegeodoros foi o precimeno e o ascaridol. Como conclusão para esse trabalho, a gente tem que, uma vez que na comunidade de Trens Lagoas, o cróton tetradênios é utilizado para o tratamento de constipações intestinais, e uma das atribuições da literatura como atividade biológica para a cânfora é anti-inflamatória, a gente pode dizer que essa atividade biológica corrobora com o uso do cróton tetradênios na comunidade de Trens Lagoas. Além disso, a gente também tem que terpenos e cesciterpenos são classes de compostos comuns a óleos essenciais da espécie do gênero cróton. E a gente tem também a necessidade de estudo químico de extratos para a espécie do cróton tetradênios, uma vez que não há registro de extratos para essa espécie na literatura. Como perspectivas futuras para esse trabalho, a gente tem que estudar a composição química de extratos e óleos essenciais para o cróton tetradênios, como também realizar atividades biológicas para esses extratos e óleos essenciais, além de ampliar o levantamento da composição química de extratos e de óleo essencial para mais espécies do gênero cróton. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia e ao Metabolômico e ao Lissost Group pelo apoio, e ao PIBIC pelo apoio também e fomento a pesquisa. Obrigada.